A visão inquietante de Wang Yongping das fraturas da sociedade atual está em destaque no Grand Palais de Paris até dia 18 de junho. Desde 2007, o espaço já recebeu artistas internacionais como Anselm Kiefer, Anish Kapoor e Daniel Buran. Em Londres, na galeria Tate Modern Monatum expõe contradições e complexidades, criando uma visão desafiadora do mundo. A sua arte é feita de opostos como a beleza e o horror, o desejo e a repulsa, o medo e o fascínio. As celas de Luís Borjoas estão em exibição no Museu Guggenheim em Bilbao até dia 4 de setembro. Luís tinha 97 anos quando criou a última das 60 celas em 2008. As obras de arte são uma forma de autopsicanálise que projeta o sofrimento das relações familiares da artista. Acordar consciências é o objetivo da 15ª Bienal de Arquitetura de Veneza com o lema Reporting from the Front. No programa deste ano encontram-se entre outros projetos um aeroporto para drones. No total participam 88 arquitetos de 37 países.